Fala galera, beleza? Vamos fazer um unboxing aí de um LED que eu comprei, galera. Dizem também aí, tudo eu pesquiso na internet, né galera? Como vocês sabem, o melhor custo-benefício é esse da Vitrox, beleza? É o RB08, cara. Ele é muito pequenininho, cara, cabe no bolso, meu parceiro. Esse aqui cabe no bolso. Vamos dar uma abridinha aqui nele, meu povo. Vamos dar uma abridinha aqui. E por que eu comprei, galera? Porque eu quero gravar vídeo aqui pro canal e eu tenho que ligar o softbox. Eu não quero, cara, ligar o softbox porque é muito grande. Tá entendendo? E esse aqui, rapaziada, é muito prático, cara. Isso aqui é o encaixezinho pra você botar num tripé. Esse aqui, ó. Ele já vem com encaixe pra você botar num tripé, ó. Esse aqui é muito bom. Aqui é o manual. Ninguém usa isso, né? Esse aqui é da Vitrox também. Esse aqui fica aqui pra não cair. Esse aqui é o carregadorzinho. Uma coisa aqui que eles vacilaram, galera, é essa entrada, né, cara? Olha a entrada qual que é. Porra, por que que eles não... USB normal e essa entrada aqui... Por que que eles não fazem uma... Uma entrada padrão, né, galera? Aqui tem alguma coisa? Tem nada. Porra, faz uma entrada aí padrão, meu parceiro. Não, fica fazendo essas entradas fodidas aí. Deixa eu te fazer uma entrada tipo C padrão. Pra gente evitar ficar pegando um monte de cabo, não. Deixa eu botar esse aqui aqui. Isso fica de lado. E o bonitinho tá aqui, galera. Olha o tamanho disso, cara. Isso aqui é um negócio cílico. Aqui é pra carregar, obviamente. Aqui é pra você botar isso aqui. Pra você prender onde você quer, né, galera? Você coloca isso aqui, certo? E isso aqui você prende, tipo, na sapata da câmera. Né, na onde você quiser. Isso aqui é uma proteção, ó. Aqui são os LEDs. Tá vendo? Aqui são os LEDs. Isso aqui é tipo um difusor pra luz não ficar tão intensa. Pra ligar... Acredito que é só apertar esse botão. Não tem que apertar e segurar. Opa. É isso. Aí a imagem tá falhando, galera. Mas aqui não tá não. Aqui tá normal, tá? Aí é que mostra o power, né, da bateria. E mostra a temperatura da luz, ó. Como vocês podem ver. Ilumina. Ilumina até bem. Como que a gente pode alterar aqui? Isso aqui é a porcentagem, né? Aqui eu já tô diminuindo. Ó. Tá vendo? Tô diminuindo. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, galera. Mas tô diminuindo aqui. E a gente também pode aumentar, ó. Ó. Eu acho que não vai dar pra ver aqui. Ó. Brancão. Esse aqui é a cor mais branca. Né? O... Aqui não vai dar pra ver, infelizmente, porque aqui tá meio ruim. Agora, como é que eu faço pra poder diminuir? É aqui? Ah, é aqui, ó. Aqui são as porcentagens. É a porcentagem, né? Que a gente diminui da intensidade. Ó. Agora ela tá mais fraquinha. Tá? Deixa eu desligar essa luz aqui. Desliguei essa luz aqui. E vou desligar essa luz aqui também, galera. Vai ficar completamente sem luz. Tá vendo? Vai ficar só aquela luz. E agora, galera, eu vou iluminar, ó. Então aqui a gente vem aqui, ó. E aumenta a potência. Vou aumentar aqui a potência. Ó. Ó. Tá vendo? Já tá dando bastante luz. E aqui também embaixo é o Kelvin. Né? A gente pode aumentar e diminuir. A luz vai ficando amarelada, ó. Tá vendo? Tá ficando amarelada até ficar bem amarela. Como vocês podem ver, né? Ó. Agora eu vou mudar. Ó lá. Vou aumentando, vou aumentando. Até 8500 Kelvin. Essa aqui vai de 2500 até 8500 Kelvin, galera. Então fica uma luz bem branca. Muito branca mesmo. Beleza? Agora eu vou fazer um teste aqui, galera. Iluminando meu rosto, tá? Eu vou iluminar meu rosto aqui pra vocês verem a potência que ela é. Tá ligado? Então vamos lá. Então, galera. Sentei aqui. Eu liguei uma luz só. Que é essa aqui, que é o meu softbox, tá? Eu vou até afastar ele um pouco aqui. Certo? Aqui tá o meu softbox. E aqui tá a luz, galera. Aqui tá a minha luz. Ela tá em 100%, tá? Ó. Isso aqui, ela tá em 100%. Deixa eu virar aqui um pouquinho aqui. Ó. Isso aqui tá em 100%. Beleza? Eu vou diminuir a intensidade da lâmpada, tá? Da luz. Eu venho aqui no pau e vou diminuir. Eu vou botar 10%. Só 10% pra vocês terem uma noção. Beleza? 10%. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, mas tá em 10%, cara. Essa aqui é a iluminação em 10%, tá? Como vocês podem ver aí, eu não sei se eu não tô vendo a câmera, não sei se eu tô meio iluminado ou não. Eu tô com um softbox só ligado aqui e mais nada, tá? Então, agora eu vou botar 20%. Ó. Isso aqui já é 20% da lâmpada. Não sei se vai dar pra mostrar aí, mas tá aqui. 20%. Beleza? Ó. Isso aqui é 20% do LEDzinho, tá? Agora, vamos lá. 20%? Eu vou botar agora 50, galera. Eu vou botar agora 50. 50% é isso aqui, cara. Ó. Tá? Ó. Isso aqui é 50%. Vou virar mais pra cá. Tá vendo? 50%. Ó. E lembrando que só tem uma luz aqui ligada, beleza? De mais perto, ela obviamente fica mais forte no seu rosto, né? Então, vamos lá. Agora eu vou botar 80%, galera. Vou botar aqui 80%. E depois eu vou pra 100. Ó. 80% é isso aqui. Tá? Ó. Isso aqui é 80%. Quando você bota a luz assim, você parece um fantasma, né, galera? Nunca bota a luz de baixo pra cima que você parece um fantasma. Não é legal. Tá? Então, ó. Aqui é 80. Beleza? Ó. 80%. Agora eu vou botar o máximo, galera, do power dela, que é 100. Aqui, aqui meu olho já tá até estourando já. Isso aqui é 100% do meu LED. Beleza? 100% do meu LED. O que que eu vou fazer agora, galera, é diminuir o Kelvin, tá? Da lâmpada. Quer ver? Eu vou botar aqui em 6.500. Ó. Isso aqui é 6.500. Beleza? Agora, eu vou apertar esse botão aqui, que é o menos, e vou diminuir tudo pra você ver como que a luz vai abaixando a temperatura da lâmpada, tá? Ó. Tá aqui, ó. Já tá ficando amarelo. Tá vendo? Até chegar amarelo total. Obviamente que a luz aí tá amarela. Agora, eu vou aumentar tudo. Beleza? Vou aumentar aqui tudo. Ó. Tô aumentando, já tá aumentando. Ó. Tá vendo? Chegou no limite. Não, não, não vai mais claro que isso, cara. Então, esse é o LED, cara. Essa é a potência do LED. É satisfatório. Não é um LED que você vai iluminar um grupo de pessoas, né? Isso aqui é um LED pra você iluminar uma pessoa, no máximo, estourando duas. Mas o certo é iluminar uma pessoa só. Você bota ele meio que de lado assim, já te ilumina. Você consegue fazer uma entrevista, gravar uma gameplay, gravar um vídeo. É bem útil, cara. Eu gostei dele. Eu comprei ele mais por causa disso. E também, galera. O que muita gente faz, é como eu falei. É agarrar, é agarrar ele. Deixa eu diminuir aqui a intensidade, que tá muito forte, cara. Deixa eu diminuir aqui a intensidade. Vou botar aqui em 50%. Pronto. Tá em 50%. O que muita gente faz, galera, é vir aqui, ó, e botar na sapata. Tá? Ó. Tá na sapata. Pronto. É isso que o pessoal faz. Muita gente grava assim. Tá vendo? Eu tô falando aqui com vocês e a iluminação tá em cima. Tá? Agora, onde que é que aumenta aqui 100%? É aqui? Não. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera, pra eu não fazer besteira. Eu vou botar agora 100% e vou botar em cima da cama pra vocês verem como é que vai ficar, cara. Olha. Nossa Senhora, tá muito forte, cara. Olha isso, cara. Tá vendo? Isso aqui é a luz 100%. Beleza? Então é esse, galera. É um videozinho que eu fiz aí do LEDzinho, da Vitrox. Ele é um RB08 LED. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se ficou esclarecido. Se vocês quiserem que eu faça alguma outra review dele, alguma outra coisa. Eu posso estar fazendo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele likezão pra fortalecer. Eu tô muito estourado, cara. Deixa aquele likezão pra fortalecer. Vou até virar aqui, ó. Mais luz ainda, galera. Tamo junto. Devo dar um bom fantasma. Um grande abraço e fui!